Música Música Encontrei a Amélia na laranjain, apanho as laranjas por rica vez do ar Vai comigo Amélia, vai, se eu te não amo, não amo ninguém Vai comigo Amélia, vai, se eu te não amo, não amo ninguém Música Música Encontrei a Amélia na laranjain, apanho as laranjas por avião Vai comigo Amélia, vai, se eu te não amo, não amo ninguém Vai comigo Amélia, vai, se eu te não amo, não amo ninguém Música Música Encontrei a Amélia na laranjain, apanho as laranjas por rica vez do ar Vai comigo Amélia, vai, se eu te não amo, não amo ninguém Música Música Música